Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jane e você está no canal Jane Crochete. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vlog rapidinho. Eu vou estar utilizando essas duas cores aqui para estar produzindo um joguinho de banheiro que eu faço ele em um dia. Então, eu vou estar usando aí essa sobra aqui, ó, de rosa, né? Ele é da Euro Roma, fio 8. E esse aqui é o cinza claro da Crochete K. Também fio 8, tá bom? Então, eu vou estar usando essas duas cores e fiquem aí para vocês verem o resultado do joguinho, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para você não perder nada que é postado aqui no canal, tá bom, gente? Vou estar produzindo e trazendo para mostrar para vocês. Oi, gente! Voltei. Olha aí o joguinho pronto. Olha só como ficou. Eu fiz o tapetinho, né? Na verdade, fiz dois tapetinhos e fiz a tampa do vaso. Olha, gente, que joguinho que ficou uma graça. Meu celular não está focando, mas eu fiz assim. É a mesma base dos jogos que eu faço aqui, que eu quero estar trazendo aqui para o canal também, tá bom? Essas bases, que é muito fácil e rápido de você fazer. E aí, eu mudei aqui só essa carreirinha, gente. Olha. Então, se você gostou, deixa aí o seu like, tá bom? É muito importante o seu like aqui para o canal. Eu vou estar vendendo esse joguinho a 100 reais, tá bom? É o valor que eu vou estar vendendo ele. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau e fiquem com Deus!